Música 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 Gostou é pão do céu, pôr do mesa, rei O seu pé é esforço, a gente não morra É a terra de marido, não tem a terra de sal Que na cor, pôr do mundo, pôr do amor Pôr do medo, pôr do amor, pôr do amor É a terra de marido, pôr do mundo, pôr do amor Pôr do mundo, pôr do mundo, pôr do mundo Música 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 Música